Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 18 a 22 Naquele tempo vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então o mestre da lei aproximou-se e disse Mestre eu te seguirei onde quer que vás Jesus lhe respondeu As raposas tem suas tocas e as aves do céu tem os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Um outro dos discípulos disse a Jesus Senhor permite-me que primeiro vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós ouvimos no dia de ontem A versão deste episódio Narrada pelo Evangelista São Lucas E hoje ouvimos o mesmo episódio Narrado pelo Evangelista São Mateus Certamente existe uma grande exigência da palavra de Deus Para colocarmos diante da sua força De forma tão carregada e tão forte Até porque estamos começando uma nova semana E durante esta semana Nós também viveremos a caminhada cotidiana Do contato com as pessoas E não nos esqueçamos do contato com Deus A pessoa que está diante de Jesus no início do Evangelho que ouvimos agora Era um homem importante Um mestre da lei Quer seguir a Jesus Mas o Senhor tem que lhe dizer algumas coisas importantes E são condições que valem também para todos nós Raposas Tem as suas tocas As aves tem os seus ninhos Mas aquele que quer seguir a Jesus Não pode se instalar Não pode se acomodar Nas suas eventuais manias Na sua característica pessoal É necessário E é bom que nós comecemos assim Esta última semana do mês de junho É necessário que estejamos dispostos A uma renovação contínua da nossa vida Que estejamos prontos a ir adiante Na força do chamado de Deus Deixando-nos transformar por dentro É a graça que nós queremos pedir a nosso Senhor Com grande confiança No dia de hoje Para viver esta palavra E para que a mesma palavra Ilumine a nossa semana É palavra de vida eterna